Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, com mais um vídeo hoje pra vocês, né? Hoje eu vou estar decorando, né, essa bandeja de MDF e assim, eu vou decorar hoje, gente, ela com a coisa que eu estou aprendendo agora, né? Eu estou aprendendo no YouTube, né? A primeira vez que eu vi fazendo pelo YouTube, eu vi na Arte da Rê e assim, a primeira vez que eu vi, eu fiquei encantada que eu não imaginava que o filtro de café se fazia artesanato, né? E assim, estou aprendendo, estou assistindo outros tutoriais de outras meninas também que fazem cada coisa incrível do filtro de café, né? E hoje, aquele pouquinho que eu estou assistindo aí no YouTube que eu estou aprendendo aí no YouTube eu quero mostrar um pouquinho aqui pra vocês, tá? Então, eu vou abaixar a tela do telefone pra vocês verem melhor Então, gente, eu vou usar o filtro de café usado vou usar esse aqui novo, né? E vou mostrar agora, gente, um pouquinho, né? Do que estou aprendendo ainda, gente Estou aprendendo, né? E vou passar um pouquinho pra vocês Espero também que vocês aprendam E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou estar rasgando Eu tirei a borda, né? E vou estar rasgando, gente, o meu filtro E aí, eu rasguei ele assim, branquinho Porque quando você passa, começa a colar E depois você vem com esse outro aqui, usado Esse aqui, clarinho, ele escurece Né? Então, eu vou rasgar ele todo, né? Pra já facilitar Peço desculpa a vocês, né? Os barulhos Porque aonde eu moro agora é principal Então, é muito barulhinho Então, nós vamos estar colando, gente Né? O filtro Aqui está Já tem aqui dentro desse vidrinho meu aqui É uma cola Cola branca misturado com água Vou estar usando Meu pincel Meu famoso pincel feito da fibra de bananeira E vou estar assim Passando Minha cola E vou estar colando Passei E primeiro Eu vou estar colando, gente Essa aqui mais clarinha Pra depois eu estar colando Mais escuro Passando bastante cola Passando aqui bastante cola Pra ficar bem Legal, né? Também aqui no YouTube, gente Eu vi outras técnicas Com outras meninas Que no momento Eu não consigo lembrar o nome Elas fazendo com Tingindo Né? O papel O filtro de papel Né? Eu vi elas tingindo com outra cor E eu também Né? Estou louca Pra tentar fazer também E eu vou estar passando A cola Né? Primeiro eu vou estar Colocando Essa parte branca aqui Né? Pra depois eu fico A mais escura E agradeço As meninas Né? Por elas Ensinar a gente aqui Técnicas novas E fazer a gente Ir até a nossa Própria criatividade Porque Nós sabemos Que não é fácil Gente Parar Um pouco Do nosso tempo Pra estar aqui Gravando A gente sabe Que não é fácil Né? A gente sabe Que Quem tem casa Filho Família Você parar um pouquinho Pra Estar mostrando Um pouquinho Que você sabe Né? É tempo E muitas vezes É Tem palavras Maldosas Comentários Maldosos Que machuca Muita gente Né? Mas é isso aí Né? O mesmo tempo Que a gente tem Pra fazer o mal A gente tem Pra fazer o bem Então eu quero Perder Esse tempo Que eu tenho Fazendo o bem Ensinando um pouquinho Do que eu Estou aprendendo Olha gente Vou colocar mais Vou estar colando Gente Aqui também Olha Nessas Bordinhas Eu também Vou estar Colando Assim Olha É muito fácil De estar Colando Ela Aí eu venho Com Essa aqui Também Olha gente Saiu um pouquinho Do pó Porque eu não Limpei direito Mas olha Como fica O efeito Em cima Do branquinho Quando cair Vocês Passa Que esse branco Ele vai escurecer Né? Vai escurecer Bastante Deixa eu pegar O outro Que está mais Sem o pó Vou rasgar Passa a cola Faça assim Bastante cola E venho Colando Simplesmente Isso Aí no Youtube As meninas Ensinam Muito bem Elas falam Que não tem Regrinhas De De Ser cortado Você pode Cortar Mesmo Na mão Sem precisar Na tesoura Aí quer aprender Técnica nova Vai ver Outras meninas Também Fazendo E é assim Que a gente Vai aprendendo Né? A gente Quer melhorar As nossas técnicas A gente Vai assistindo Vários tutoriais E vamos Aprendendo E eu amo Gente Amo Né? Eu amo Ensinar um pouco Do que eu aprendi E eu amo Também É Parar Para estar Assistindo O que Outras meninas Né? Ensinam É muito Bom Apesar Que tem Comentários Que dá Vontade De Desistir Né? Tem certos Comentários Que dá Muita Vontade De Parar Porque Quando eu Comecei A Aos primeiros Vídeos No Youtube Foi Tudo Pelo Incentivo Do Meu Esposo Porque Ele Falava Amor Você é tão Paciente Para ensinar Porque Você Vamos fazer Um Abrir um Canal E assim Logo no Início Eu não Queria Porque Eu tenho Muito Eu sou Muito Fraca Para Crítica Né? Vou ser Sincera Sou Muito Fraca Para Crítica Agora Que Eu estou Me Fortalecendo Né? E Ele Amor Tem Que Pegar As Críticas E Fazer Como Pedras Para Você Crescendo Porque Existe Crítica Gente Construtiva Existe Crítica Para Te Derrubar Né? Olha Gente E Aí Vamos Colando Vamos Colando E Usando A Nossa Criatividade E Aí Gente Vocês Vão Passando A Cola Né? E Aí Vocês Vão Usando A Sua Criatividade Né? Vão Usando Sua Criatividade Vamos Usando A Né? Criatividade Fazendo Do jeito Que Você Acha Que Está Bonito Porque No Final Gente Fica Muito Bonito Por Isso Que Eu Me Apaixonei Quando Assisti Pela Primeira Vez Ensina Muita Gente A Então Gente Olha Vou Deixar Esse Do Jeito Que Está Aqui Vou Pegar O Outro Que Eu Já Adiantei Porque Se Não O Víde Fica Muito Longo Mas Continua Assim Vai Fazendo Assim Usando Sua Criatividade Né? E Aqui É Apenas Colagem Né? Vai Rasgando Quiser Essa Parte Que Menor Você Corta Menor Né? E Aí Você Cola Nessa Parte Toda Vou Vim Com A Outra Gente Que Já Está Adiantada Né? Deixa Eu Colocar Essa Aqui Vou Vim Com Essa Aqui Que Já Está Adiantada Olha Já Fiz A Costurinha Aqui No Fundo Dos Lado E Olha Como Fica Gente Olha Como Fica Linda Né? E Eu Deixei Essa Parte Aqui De Dentro Né? Para Estar Fazendo A Costurinha Aqui Também Junto Com Vocês Né? Como A Minha Comunidade É Uma Comunidade Quilombola A Gente Tem A Parte De Índia A Parte Quilombola Né? Eu Vou Fazer Um Desenho Aqui De Uma Preta Né? Aqui Dentro Pequena Não Vou Fazer Muito Grande Pequenininha Só Para Deixar A Nossa Marca Mas Antes Eu Vou Estar Fazendo Aqui A Costurinha Por Dentro Para Mostrar Como Que Eu Fiz Eu Venho Com Essa Parte Branca Né? Com Essa Tinta Branca E Vou Fazendo Assim Assim Olha Vem Assim Aí Eu Vou Fazer Primeiro Essa Parte Branca Que Eu Achei Mais Fácil Fazer Primeira Parte Branca Né? Pra Depois Vim Fazendo Os Pingos Com Preto Aí Toda Essa Parte De Emenda Que Vocês Quiserem Né? Se Quiserem Fazer Essas Emendinhas Vocês Vem E Faz Esse Risquinho Em Cima Das Emenda Né? Que Ele Vai Assim Lá Um Uma Costura E As Pessoas Quando Olham De Longe Realmente Pensam Que É Uma Costura Que Fica Muito Parecido A Costura Mesmo Né? Fica Muito Bonito E E E Você Vem Né? Com Pingo Deto É Essa Tinta Que Eu Coloquei Né? Eu Coloquei Aqui Dentro Que É Essa Aqui Né? Como Ela É Muito Mole Eu Prefiro Usar O Palito Né? Indo Devagarzinho Dá certo Olha Se Vem Deixa Ela Aqui Ó Faz O Pingo Fazendo Os Pingo Como Se Fosse O Buraquinho Da Costura Né? Pingo Vou Adiantar Pra Não Ficar Muito Longo Nosso Vídeo Vou Terminar De Pô Toda Essa Parte Branquinha Fazer A Costura E Já Vem Com Nosso Desenho Olha Gente Já Terminei De Fazer Né? O Por Dentro Fazer Os Pingo Como Se Fosse Uma Costura E Aí Gente Eu Vou Vim Com Lápis Né? Vou Escolher Um Lugar Legal E Vou Fazer Um Desenho Né? É Fazer Um Desenho De Como Que É Lá O Meu Quilombo Né? Já Que Eu Vou Fazer O Que Simboliza Né? Meu Projeto Que Simboliza Minha Comunidade Então Aqui Olha Tô 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 Dizendo Aqui Uma Negra Uma Preta Olha Com Lápis Mesmo Olha Gente Não sei se dá pra vocês verem melhor Olha Tô Tô Tizendo uma Preta Aqui É Vou Fazer Outra Nesse Aqui Também Desse Lado Aqui Acho Que Vai Ficar Legal E Tizendo E Tizendo Tipo Tizendo Tizendo Tem Que Tem Que Tem Desse No Tizidade Custī Pode Vou fazer a outra, porque essa outra fica mais difícil para sair na câmera. E aqui eu vou colocar o nome, vou colocar a minha marca, vou colocar aqui Santoura, 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 vou escrever o nome, Santoura, Fibras, Fibras. Eu vou dar um retoque com um palito de dente, vou colocar um pouquinho, para cima da tampa, vou colocar a tinta para cima da tampa, vou dar um retoque com um palito, ou não, não. Vou virar para vocês verem melhor. Já escrevi a minha marca aqui, vou escrever nesse aqui também. Aí, gente, vou fazer outro desenho, que aqui eu vou colocar o nome, Espírito Santo, esse aqui foi Antoura, Fibras, Antoura, Fibras, Quilombo. Esse aqui eu vou colocar. E já volto para vocês. E é isso aí, meus amores. Olha como ficou a minha bandeja. Né? Olha, gente. Como ficou. Olha o fundo. Olha os lados. E olha por dentro. Né? Eu coloquei a minha marca dentro, né? Colocando uma fontoura Fibras. É... Essa aqui vai ficar para mim, especial. Vou... Invernizar ela. Né? E essa aqui eu coloquei a minha marca dentro, para mim. Como essa aqui é a minha primeira bandeja, feita do filtro de café. Então, essa aqui vai ser especial. Essa aqui eu vou guardar para mim. Né? E é isso aí, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Né? Isso aqui eu aprendi, gente. Aqui no YouTube. O YouTube ensina muito. Basta você querer e assistir. Né? E tem outras técnicas lindas, gente, que eu estou louca para fazer. E é isso aí, meus amores. Quem gostou, curta e compartilha. E que não é inscrito, se inscreva. E quem já é inscrito, olha, um beijo. Muito obrigada, tá? Um abraço e até a próxima.